Leonice, carinhosamente conhecida como Vovó Nice, fabrica e vende salgados há 23 anos. Na época, ainda morava na cidade de Goiás. Primeiro, ela aprendeu a receita de empadão com uma tia e passou a vender de porta em porta. Foi um sucesso! Os pedidos aumentaram e ela mudou para Goiânia e abriu uma empresa. E aqui na cozinha da Vovó Nice, que de vovó ela não tem nada, o serviço não para, são mais de 40 tipos de salgados, mas o carro-chefe sempre foi e vai continuar sendo a... Coxinha. É, a coxinha. E eu estou vendo aqui três sabores de sal, que o que é isso aqui? Carne seca. E é, seu lado? Frango com catupiry e a de milho. São 48 funcionários trabalhando sem parar. A senhora estava me dizendo que já está aqui há três anos. Três anos. E eu perguntei se já enjoou de salgado e a senhora me disse o quê? Não, não enjoei. Gosto? Gosto, sou apaixonada. Da massa da coxinha, a gente faz ela no caldeirão, né? E o segredo é sovar. Sovar e não deixar ela ressecar. A base dela é farinha de trigo, água, margarina e os temperos, que vai... De acordo com a vontade. De acordo com a vontade. É o realçador de sabor, sal e caldo de galinha. Depois de tudo pronto, é só molhar na água com farinha de trigo, passar na farinha de rosca e levar para fritar por cinco minutos. Hum, de carne seca. Meu Deus! Maravilhoso! Você já imaginou um festival só de coxinhas? É, não precisa ficar imaginando mais não. Acontece em Goiânia, neste sábado e domingo, o primeiro festival de coxinha no estacionamento do estádio Serra Dourada. O festival iniciou em Brasília, a gente já fez dez edições de festivais gastronômicos em Brasília. Agora a gente está fazendo o primeiro em Goiânia e daqui a duas semanas a gente está fazendo o primeiro festival da coxinha Salvador. E já está quase tudo pronto. Os funcionários trabalham sem parar, batem um martelo daqui e dali, levantam as tendas, para deixar tudo caprichado. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem por aqui. Mais de 50 sabores de coxinha, artesanato e moda, espaço kids, chope artesanal, um espaço para toda a família, bang jump, para quem gosta de aventura. Então, um espaço para toda a família, entrada franca. Legenda Adriana Zanotto